Vamos lá! Quero ouvir? Ô lelê, ô lalá, a Rocinha pede a paz Só vocês! Ô lelê, ô lalá, a Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar E pra que te dar porrada? E pra que te dar paulada? Pra que soco na cara? Isso é maior mancada Pra que brigar se o futuro é amar? É que hoje você pega e amanhã vão te pegar A Rocinha não quer ver você caído nesse chão Com a cara cheia de tiro e com formiga de montão Nem andando de ambulância, tampouco de rebetão Vem pro baile, meu amigo, quero ouvir? Ô lelê, a Rocinha pede a paz Só vocês! Ô lelê A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar Mas se liga, meus amigos, no que agora eu vou falar O nome das áreas que vocês vão se amarrar Vem a rua 1, a rua 2 e a rua 3 E também a rua 4, não se esquece de vocês Cachopá, Pocinho, Vila Verde, Guerreirão Cidade Nova, Curva do S Fundação Via Ápia, Paula Brito e Boiadeiro Roupa suja e o Valão Sempre tem que vir primeiro Não esquecemos também do 9-9, meu irmão É que fica do outro lado, mas faz parte do morrão Quero ouvir! Ô lelê A Rocinha pede a paz Só vocês! Ô lelê A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar Roupa suja e o Velho A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar arragar Não esqueça de Touchsa A Rocinha também tem conceito em qualquer morro que chegar Jog niego